A gente fala sobre as eleições, porque as eleições de 2024 já estão se aproximando e o cartório eleitoral de Três Lagoas já começou a entrar em contato com as pessoas que vão trabalhar como mesárias, isso para garantir o bom atendimento do processo democrático. Em Três Lagoas, 86.971 eleitores estão aptos a votar nas eleições de outubro deste ano. E para garantir um pleito tranquilo, a Justiça Eleitoral conta com o trabalho dos mesários. Em Três Lagoas, mais de mil pessoas serão convocadas para trabalhar no dia 6 de outubro. De acordo com a chefe da 51ª Zona Eleitoral de Três Lagoas, Juliane Guimarães, a Justiça Eleitoral já iniciou o contato para começar o processo de convocação dos mesários. Nós começamos a contactar os mesários que já trabalharam em eleições anteriores e novos interessados para ver se realmente eles têm interesse em trabalhar nessa eleição. Aquele documento oficial nós ainda não geramos. Então agora nós estamos contactando para montar as mesas, receptoras de votos e a partir daí a gente gerar aquele documento oficial que é enviado depois para todos os mesários. Para este ano, assim como aconteceu no período da pandemia, a Justiça Eleitoral tem feito convocações através do celular por meio do aplicativo do WhatsApp. A gente faz esse contato prévio pelo WhatsApp mesmo e a partir daí a gente inicia ali a conversa com o mesário para depois encaminhar o documento de convocação. Então, às vezes a gente recebe alguma mensagem, acha que é golpe, alguma coisa nesse sentido, mas não, a pessoa pode ligar de volta no número, conversar com as pessoas do cartório, então é seguro. Porque não pede documento nenhum. Não, não pede, só confirma. Aliás, a pessoa já fala, olha, você já trabalhou como mesário, a gente pode contar com você para essa eleição também. Então, ali já parte do princípio de que, olha, o cartório já tem o meu contato e é o número que está divulgado na página da internet do cartório eleitoral. Então, ali eu acredito que não tenha nenhum problema, né, em relação à insegurança, né, gerar alguma insegurança no mesário. Para quem se interessar em ser o mesário, no site do Tribunal Regional Eleitoral tem todas as informações necessárias, inclusive um formulário para o cadastro. Em Três Lagoas, de acordo com a chefe do cartório, é baixo o número de mesários voluntários. Nós temos poucos até voluntários, né, a maioria das pessoas que já trabalharam, elas permanecerão, elas têm interesse em continuar. Muitos se mudaram, alguns pediram para sair, enfim. Então, quem tiver interesse, né, em se voluntariar, pode se inscrever pelo site do TRE, pode, inclusive, mandar mensagem para o WhatsApp do cartório eleitoral também, que está divulgado lá na página do TRE, todos os nossos números. E, a partir daí, a gente já inicia o encaixe dessa pessoa que se interessar, a partir de agora, em trabalhar nessas eleições, a gente consegue encaixá-la ali em alguma vaga ainda para essa eleição. Nas próximas semanas, de acordo com a chefe do cartório eleitoral, deve ser gerado um documento para a convocação, de fato, dos mesários. Mas ela destaca que até o dia do pleito, os mesários voluntários são necessários. Nós precisamos de mesários voluntários até o dia da eleição, praticamente. Porque o que acontece? Durante esse período, pode acontecer alguma coisa em relação a esse mesário que aceitou participar dessa eleição. Olha, meu filho ficou doente, engravidei, vou mudar de cidade. Então, a gente precisa substituir essas pessoas que previamente aceitaram trabalhar por pessoas novas. Então, assim, de agora em diante, a gente também precisa. Não é porque já está pronto, já está todo mundo convocado, que fechou. Não, a gente ainda precisa substituir até outubro, né? Até 6 de outubro, dia da eleição, a gente precisa de mesários. O eleitor que for convocado pode fazer a dispensa, que só ocorre em casos excepcionais, pois o serviço eleitoral, conforme a legislação, tem preferência sobre qualquer outro. A partir do momento em que houve a convocação, aí é necessário uma justificativa plausível, comprovada por meio de documentação, para que o juiz eleitoral faça essa dispensa. Então, assim, não é simplesmente não quero. Infelizmente, não é assim. Esse não quero funciona até essas tratativas pelo WhatsApp. Olha, realmente não quero. Então, a gente nem convoca. A partir do momento em que houve a convocação, aí tem que ter uma justificativa bastante razoável para o juiz eleitoral fazer a dispensa. Mesários tem direito a dois dias de folga sem perda de salário e mais vantagens, conforme destaca a chefe do cartório eleitoral. Nós temos ali alguns benefícios, não é só trabalhar no dia da eleição, mas enfim. Conta como horas extracurriculares para quem está fazendo a faculdade e precisa comprovar aquelas horas. Também conta em dobro os dias trabalhados. Então, isso acarreta a dispensa do trabalho tradicional. A pessoa vai trabalhar um dia servindo o país, servindo a justiça eleitoral. Aí ela teria dois dias de folga, de dispensa do seu trabalho convencional. O trabalho de mesário também serve como desempate em concurso público. Então, aqui no último concurso da Prefeitura, esse era um dos critérios. Então, se houve um empate entre duas pessoas, aquela pessoa que trabalhou como mesário servia como critério de desempate, servia para isenção também. Esse do desempate, eu não sei se foi o concurso estadual ou municipal, mas a taxa de isenção para inscrição também aqui da Prefeitura Municipal. Então, quem trabalhou como mesário teria a isenção da taxa de inscrição no concurso público. E por aí vai.